Música Música Coe pro lugar Onde pode achar Assume ser o seu montão Coe Coe pro seu coração Coe 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 bem alto Até alcançar Coe Coe Todas as coisas Que pode sonhar Coe pro lugar Onde pode achar Assume ser o seu montão Coe 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 sem redor Por onde você for Abre as suas asas ali Coe 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 Obrigado.